Ooooo, fala aí molecada, tudo bem? É o seguinte, vem vendo um vídeo meu aí no canal do Gorey, certo? Mas é o seguinte, o Gorey é meio... Ah, eu não sei, certo, truto? O Gorey é meio coisado, mano. Ele não gosta de pedir as fitas aí pra vocês fazerem, mas é o seguinte, o tchutubeiro aqui vai pedir, mano. Cês querem que o tchutubeira faça aqui no canal do Gorey, mas o Gorey não tá sabendo o que eu tô pedindo, certo? Que ele não gosta dessas fitas aí, mano. Mas cês quiserem que nós faz alguma coisa aí, só vou pedir uma fita aí, mano. Cês não pedem pra mim beber leite azedo, porque eu tenho um truté que bebeu leite azedo, certo? Deus o tenha aí, mano. O cara se suicidou, certo, mano? Ele foi lá no bar do Perereca lá pra comprar a gloseira pra beber. O Gorey não gosta de falar de groselha no canal dele, porque ele bebeu groselha quando ele fez os inscritos aí. O negócio não deu muito certo não, mas então. Meu truta foi no Perereca, falou aí, Perereca, é o seguinte, mano. Minha mina largou eu, certo? Eu tô querendo tomar uma aí e tal. Aí o Perereca foi dar groselha pra ele, ele tinha acabado a groselha, mano. Aí o cara bebeu leite azedo, falou, não, Perereca, eu tô cansado dessa vida aí. Dá um leite azedo aí pra mim, mano. Meu Deus, eu achei que ele despejou, o leite nem derramou, mano. O leite foi assim, ó, dentro do copo, certo? Ele comeu, porque leite azedo a gente não bebe, a gente come, né, mano? Com o bagulho fica tudo parecendo. É quase igual ao queijo, certo? Outro, antes de virar queijo, o leite azedo, aí depois o bicho pega. Aí, então, ele bebeu o bagulho aí, morreu. Não é, não é, não é, certo? Mas tudo bem, isso aí tá passado já, já é passado já. O cara já, sei lá, mano, já faz quase três dias aí que morreu, aí, mas é, né, mano? Então, vocês não bebem pra mim beber leite azedo, mano. Leite azedo eu não vou beber, certo? Mas é o que vocês pedem aí, o tutubeira faz, né, mano? Também não pede pro tutubeira entrar num lugar escuro, mano. Tutubeira, tem pavor de lugar escuro, mano. Eu já tive uma experiência com o bicho papão, o bagulho não foi da hora, certo? Então, é isso aí. Tô aqui só pra pedir pra vocês aí o que vocês querem com o tutubeira faz aí, ó. Vocês escrevem aí. Onde é que escreve, bora? É, escreve nos... O quê? É, comentário aí, mano. Põe nos comentários aí, certo? E nós vamos avalizar aí pra... É avalizar o que fala? É, nós vamos... É esse negócio aí mesmo. Nós vamos coisar aí pra ver que nós pode fazer o que é certo e o que não é certo, mano. Também eu falando já que eu tenho medo de cachorro, certo? Não vem com fita de cachorro pra mim que não vai dar certo, mano. Certo? Então, é isso aí. Também quero agradecer o truta aí que mandou uns pirulitos pra mim, mano. Vou fazer um vídeo depois, vou pôr no Instagram do Gorila. Os pirulitos aí, ó. Aí, pô. É nóis, truta. Tamo junto, qualquer hora aparece lá no perereca pra nós tomar aquela tubaína, certo, mano? Fui. Segura a peteca aí que vai vir vídeo do tutubeira no Gorila. O que vocês querem que nós faz, nós faz. Agora, se eu não quiser fazer, eu não vou fazer não, mano. É nóis. Fui.